e em pleno 2023 e você não sabe como vender as suas músicas nas plataformas digitais e faturar um dinheiro extra com isso ou até mesmo poder viver da música e eu acho que você tá vivendo errado vem comigo que eu vou te mostrar dois sites onde você pode fazer isso de graça primeira coisa vai ao Google e digita OneRPM OneRPM e logo que aparecer o primeiro site tu vais e clicas no primeiro site é simples um site simples bonito e aqui você pode encontrar vários serviços como distribuição divulgação né impulsionamento tudo eles fazem tráfego pago tudo que você precisa para tua música se você tem como investir eu acho bom investir para que eles possam levar tua música para mais pessoas se tu não pode investir e quer começar exatamente do zero também não há problema nenhum tu podes simplesmente distribuir as tuas músicas de graça grátis grátis completamente grátis eles vão pegar o que 25% no máximo das tuas receitas né da das vendas do do streaming das tuas músicas primeira coisa que tens que fazer crias uma conta né vai lá em em se inscrever se inscreve no site crias a tua conta e tanto dentro da tua conta primeira coisa que aparece logo é o salto balanço já vem que a minha conta nova criei para mostrar para vocês como é que e tem várias opções amplifier que é divulgação upload music que é colocar a tua música nas plataformas para você subir uma música upar uma música distribuir o teu vídeo no youtube para alcançar mais pessoas e entre outros e aqui vês que o site tem um site muito simples e tem tudo que tu podes e tu precisas para poder vender a tua música música e fazer um dinheirinho extra aí ou até uma fonte de renda então clicando em upload music music né música né tu tens aqui várias opções e tens que preencher todas elas de forma minuciosa e de forma bem bonita né tens o título da tua música quem compôs quais são os artistas que participaram e isso tu notares aí já vem a copyright ou seja os direitos do autor os direitos do autor vão todos para aquela pessoa que você indicar que tem os direitos do autor se é uma label né que é se é uma gravadora um celo ou até mesmo um artista individual que por exemplo o meu caso aí tu colocas e vem lá aquele negócio bonito no youtube que todo mundo vê quando vai dirigir os direitos do autor então isso aí é o primeiro site one rpm olha o vídeo tá ficando muito longo né tá ficando longo e vou mostrar mais uma forma mais um site para você poder fazer isso e naquele nessa